Fala aí, meus queridos! Voltei! Voltamos, aliás, o canal voltou. Tivemos ausentes desde quarta-feira, né? Se vocês seguem a gente lá no Instagram, o Jogo fala do canal mesmo. A gente tomou um strike no YouTube, não sei porquê, o YouTube não deu aviso nem nada, só removeu o canal na manhãzinha de quinta-feira, e até eu recorri e tal, e o YouTube respondeu, na madrugada até, de quinta para sexta, hoje de manhã já estava legal, mas eu só consegui parar para gravar hoje porque, agora, no caso, são oito horas da noite, porque eu estava estudando justamente o Paissandu. Vai começar a Série B, aliás, já começou, né? Está tendo agora Botafogo de São Paulo, Botafogo de Verão Preto, claro, e América Mineiro, Novo Horizonte e a Série B. E amanhã a gente estreia contra o Paissandu na Vila Belmiro, jogo de portões fechados, bom lembrar, quatro e meia da tarde, mas a gente traz aqui um pré-jogo, né? Uma provável escalação do Santos, do Paissandu, alguns pontos positivos do Paissandu que a gente precisa ficar de olho, e vamos falar sobre esse jogo aí. Antes, eu peço sempre para você deixar aquele like, sempre não, né? Que eu sempre esqueço, mas peço para você deixar o like, se inscrever no canal, se você puder mandar para mais pessoas no canal também. Esses dias ausentes aí foram dois dias, um por... o canal deu uma derrubada, né? Como eu falei, e na quarta-feira mesmo acabei não postando vídeo, porque eu estava programado para postar à noite, o dia foi muito corrido também, mas não consegui, enfim, tá aí, agora estamos de volta. Vamos começar já, eu vou começar falando sobre a provável escalação do Santos, que de acordo com a Gabriela Abrindo, minha companheira lá no Resenha Santista, deve ter uma novidade grande, né? Enzo Monteiro pode ser titular na centroavância, digamos assim, o cara que... o menino que ainda não estreou no profissional, ele nem foi jogar lá em Curitiba, né, contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão do Sub-20, que empatou em 1x1. Ele não foi jogar porque o cara ele pediu, ele teinou a semana inteira como titular, inclusive, no treino de hoje eu não vi nenhuma apuração de ninguém falar nada, mas durante a semana inteira ele foi titular, ontem o Furt treinou parte do treino, mas ainda... treinou parte do treino é complicado, né? Treinou em parte da atividade, mas ainda está limitado por aquela lesão na coxa, então o Enzo foi titular, talvez, talvez a gente possa ver o Enzo Monteiro aí como titular, e até já aproveito para emendar a escalação provável aí na tela para vocês, João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Raimler, né, Raimler na esquerda, vale lembrar, o Escobar foi anunciado, inclusive o vídeo do Escobar entra amanhã, tá? Escobar foi anunciado, já está no BID, já pode jogar, Patrick também já está no BID, já pode jogar, Rodrigo Ferreira também, mas todos devem ser opções, apenas nenhum deve jogar, principalmente o Patrick que está machucado, né, estava com lesão na coxa, não sei qual o andamento dessa lesão no momento, né? Mas o Raimler na esquerda, João Schmidt, Pituca e Juliano no meio, Guilherme, Otero e Enzo ou Morelos? Vocês podem ver que eu coloquei aí o Morelos como alternativa, porque ele ainda está no grupo, foi escrito na Série B normalmente, então está ali, né, vamos ver quem joga. O que me faz levar a falar do Enzo, né, rapidamente, sem querer colocar pressão no Enzo, tá, gente, eu acho que é um menino que tem um potencial, não acho que é um menino que vai ser um grande craque, um grande centroavante, não é um centroavante com muita técnica, tá, não esperem isso dele, quem acompanha o Enzo do Sub-20 sabe que ele é um menino de bom jogo aéreo, muito bom jogo aéreo, inclusive, sabe fazer um pivô legal, mas fora da área ele não tem a qualidade que o Furt tem, por exemplo, tá, então tem que ter uma paciência com ele, vamos ver que estilo de jogo que o cara ele vai proporcionar para ele receber bolas à frente, porque se mandar ele ajustar lá no meio de campo, ele não vai conseguir, tá, não vai conseguir características diferentes de Furt, por exemplo, mas, enfim, então, pode ter uma dificuldade contra a zaga do País Anuco, que eu vou explicar já já, mas basicamente é o time que disputou a final, né, do Campeonato Paulista, com a substituição do Heidegger no lugar do Felipe Jonathan, que aconteceu no segundo tempo até, só espero que o Heidegger não tenha aquela atuação horrorosa que ele teve na final. Ele, que inclusive já jogou no País Anuco, estava, matéria do Bruno Gutiérrez, meu amigo lá no Globo Esporte, ia falar Grupo Global, no Globo Esporte, ele jogou o último Santos e País Anuco pela Copa do Brasil, né, o Heidegger era do País Anuco e jogou na lateral esquerda, inclusive. Mas, enfim, então, só essa mudança, e ali no centroavante, ou Morelos ou Enzo, se for o Morelos, é a mesma, inclusive, da final, né. Mas, basicamente, é isso. Agora, a gente tem que entender que a Série B é um campeonato diferente, é um campeonato de nível técnico inferior, tá. Nós temos uma folha de 10 milhões de reais, a maior folha da Série B disparada, e eu falo aqui, não é menosprezando nem nada, mas nós temos obrigação de subir. Com esse elenco atual, inclusive, que é muito qualificado para uma Série B, temos obrigação de subir, tá. Mas, sem menosprezar os adversários, claro, sempre estudando muito bem eles e respeitando, né. Vamos enfrentar umas partidas, como é que eu posso dizer, físicas, mas no sentido de, como é um campeonato de nível técnico inferior, os caras dão mais porrada, tem jogadores muito fortes, principalmente nos zagueiros, né, zagueiros fortes que dão borrachada mesmo. O que se fala muito da Série B, pelo menos eu falo aqui, é um jogo físico no sentido de ter jogadores, repito, muito fortes e que batem, não querem nem saber, né, jogadores menos técnicos, é óbvio. Mas, se você tiver qualidade, se você tiver, claro, tem que ter fome de bola, na Série A também, mas na Série B principalmente, sem salto alto, mas qualidade resolve o jogo em qualquer lugar do mundo, tá. Enfim, então, é isso, temos que respeitar e entrar muito bem. Agora, falando do Paissandu, fiquei assistindo o Paissandu hoje e tem algumas coisas bem interessantes. É o ali dos antes do treinador, tá, que subiu o Paissandu da Série C para B, foi campeão paraense em cima do Remo, um rival, está classificado para a final do campeonato da Copa Verde, né, que é igual a Copa do Nordeste, só que é disputada com os times do Norte. Norte e Centro-Oeste, né, porque o Cuiabá também disputa, por exemplo. Inclusive, a outra semifinal, uma semifinal foi Remo e Paissandu, Paissandu avança, e a outra é Vila Nova e Cuiabá, o Vila Nova venceu por 2x0 na ida. O Paissandu aguarda o vencedor do jogo da volta, é claro. E o Elio dos Anjos, a semifinal foi Remo e Paissandu, o clássico, e a final do Paraíso também. Então tivemos 4 repá, né, que é o Remo e Paissandu, claro, seguidos. E aí eu fui olhar, o Elio dos Anjos é malandro, né, é um técnico experiente e tal, você deve lembrar dele na Ponte Preta, né, ficou muito tempo na Ponte Preta, inclusive estava até agora há pouco também, sai e volta, enfim. Ele mudou o time todas as vezes do Remo e Paissandu, então, assim, é um cara malandro, é um cara que sabe o que faz, mas, enfim, eu coloquei a escalação aí do Paissandu com Diogo Silva ou Matheus Nogueira, Diogo Silva é aquele goleiro mesmo que era do Vasco, CRB, passou por alguns times aí, rodou bastante. Na Copa Verde jogou o Diogo Silva, no Campeonato Paraense jogou o Matheus Nogueira. Agora vamos ver na Série B qual deles é, né, o Matheus Nogueira, eu acho que deve ser o titular, tá, eu coloquei entre parênteses, ele, mas eu acho que ele deve ser titular porque é um goleiro mais jovem, é um goleiro com potencial aí, enfim, né, é um goleiro que eu acho que deve ser a preferência do Hélio dos Anjos, mas pode ser o Diogo Silva também, de repente o Hélio opta por uma experiência, né, mas o Matheus, inclusive, ele é jogador do Portimonense, ele está emprestado pelo Paissandu. Aí na direita eu coloquei o Edinson Jr., na esquerda o Bryan Borges, Bryan Borges inclusive é um lateral igual ao Heimer, tá, é destra que joga na direita cortando para o meio, fez gol no remo, inclusive. O Wanderson é um dos titulares, um zagueiro bem forte, com carreira aí, com times menores mesmo, o Lucas Maia ou o Carlão. O Carlão é um zagueiro que é jovem, é um zagueiro com passagem até no Almeria da Espanha, por exemplo, mas ele revezou com o Lucas, né, então por isso que eu coloquei o Lucas Maia como titular, mas é a mesma coisa que o Hélio fez mais ou menos nos goleiros, ele revezou os dois ali, sempre um dos dois jogando ao lado do Wanderson, tá, mas eu coloquei, eu acho que vai entrar o Lucas Maia. Aí no meio, valsos lábios de João Vieira, atenção João Vieira, tá, jogador com passe low, bem interessante. Na frente, Robinho como meio armador, aquele mesmo, passagem do Santos, Palmeiras, Cruzeiro, enfim, jogador de carreira por clubes grandes do Brasil, né. Na esquerda, Jean Dias, já vou voltar nele. Na direita, ou Vinícius Leite, ou Edinho, os dois também trocam, eu acho que vai ser o Edinho. E na frente, o Nicolas. O Nicolas é um centroavante com alguns gols, tá, esse ano, ele é o artilheiro do Paysandu no ano. Eu não sei se 15 ou 13 gols, eu vim em algum lugar, mas eu não consegui achar, até eu fiquei procurando hoje, mas eu não achei. Deixa eu ver até aqui rapidinho se eu consigo achar no gol. Mas é um cara experiente, é um centroavante de boa finalização, 13 gols mesmo, tá, de acordo com o gol. Mas o gol não é tão preciso, mas enfim, 13 gols. É um cara que é muito bom finalizador, tá, é bem rápido para finalizar, mas fora da área ele também não ajuda muito. Então o interessante é o Santos tirar ele o máximo possível de perto do gol. E eu falei que ia voltar no dia em dia, até nem vou falar do Robinho, porque todo mundo sabe, né, é um cara experiente, é um cara que tem qualidade no passe, é um cara inteligente também. Então é o destaque da equipe. O Jean Dias é um jogador que cai pelo lado esquerdo, cortando por meio, e é sempre o cara que sai da última linha. Ele escapa da última linha para receber a bola, e faz essa dobra com o Brian Borges, que é o lateral que eu falei, né, muitas vezes os dois indo para o meio. Então assim, vale a pena ficar de olho nele e tomar cuidado com esses passes longos, principalmente do João Vieira para ele, ele escapando da última linha defensiva ali. Vale a pena ficar de olho. Claro que pode chegar aqui amanhã e o Hélio dos Anjos mudar isso tudo, porque vai começar outro campeonato, campeonato mais forte do que o Paysandu enfrenta, né, no Paraense e na Copa Verde. Mas são os principais aí, alguns pontos do Paysandu que, repito, é um time chato, é um time competitivo, mas é pior que o Santos tecnicamente. Vai vir a Vila, sem torcida, é verdade, mas a gente tem a obrigação de ganhar, tem a obrigação de estrear bem e já largar na frente, nesse campeonato aí, que a gente espera que seja a única vez que a gente dispute, né, a Série B, que a gente tem que subir logo. Então, tem que, em casa, é padrão de campeonato de tiro longo, né, campeonato de tiro longo, você tem que ter regularidade e dentro de casa valer o mando. É simples. Dentro de casa vencer, em casa, fora de casa, buscar um empate. Mas, então, basicamente, é isso. A gente tem alguns jogadores aí que eu falei, interessantes, né, do lado do Paysandu, claro, do Santos. Vocês já sabem, não muda muita coisa, tirando o Enzo. Mas, enfim, então, é basicamente isso. Esse é o pré-jogo. Quem vai apitar? Ah, eu coloquei quem vai apitar, eu deixei aqui. Quem vai apitar é o Lucas Guimarães Rechático. Meu Deus. Lucas Guimarães Rechático, acho que se fala assim, se não é, perdão. Os assistentes Michel Stanislau e Jorge Eduardo Bernardi. Michel Stanislau é um nome conhecido na Série A, vocês já ouviram bastante. Mas, enfim, até me falaram, né, a preocupação com o Juiz Rui na Série B, Juiz Rui tem em todo lugar, na Série A, na B, enfim, a arbitragem do Brasil é ruim mesmo, infelizmente. Mas não dá para ficar culpando a arbitragem, né? A gente tem que fazer o nosso, principalmente quando a gente tem a superioridade técnica que tem. Então, é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã, eu volto com a troca de Felipe de Ananta por Escobar, né, e outras negociações, né, o presidente de Cuiabá falou que o Deiberson recusou uma proposta para o Santos, vale lembrar que já encerrou o prazo, né, para registros, tem a questão do tal do Cedinho, do Maringá, né, meu Deus do céu, mas enfim, amanhã a gente volta falando disso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, até amanhã, valeu.